Milhares de pessoas foram neste domingo à Catedral dos Inválidos, em Paris, para se despedir do ex-presidente da França, Jacques Chirac, que morreu na última quinta-feira, aos 86 anos. O corpo do ex-presidente, que estava sendo velado no Palácio do Eliseu, sede da presidência da França, foi levado para a igreja na manhã de hoje. Depois de uma celebração religiosa feita a pedido da família, o público foi liberado para prestar uma última homenagem a Chirac, que presidiu a França entre 1995 e 2007. Desde o início da manhã, milhares de pessoas fizeram fila na entrada da Catedral para poder se despedir de Chirac, um dos políticos mais queridos pelos franceses. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto IFOP, na última sexta-feira, 30% dos franceses consideram Chirac o melhor presidente da história do país. As homenagens a Chirac vão continuar amanhã. O presidente da França, Emmanuel Macron, decretou luto nacional na segunda-feira e determinou que as bandeiras do país, em prédios oficiais, fiquem em meio mastro. Macron vai à Catedral dos Inválidos pela manhã. A previsão é que outros 30 líderes mundiais estejam na cerimônia, entre eles, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Itália, Frank Walter Stammeier.